Começa hoje a campanha de vacinação contra a gripe em todo o Brasil e as vacinas estão disponíveis em todas as unidades de saúde da capital. Porém, as crianças de 0 a 5 anos não podem ainda ser vacinadas nesse nicho em Teresina porque ainda não foram liberadas as seringas para esse público-alvo. Então nós vamos conversar ao vivo com a repórter Goretti Santos, de volta aos vivos do Notícia da Manhã, depois de um bom período de afastamento. Seja bem-vinda, Goretti, trazendo para a gente essas informações, especialmente para os pais que já querem buscar as vacinas dos seus filhos. Mas nesse momento, por causa das seringas, houve um problema aí na licitação, essa vacina ainda não estaria disponível. Confere essa informação já hoje, início da campanha. Goretti, bom dia. Bom dia, Nádia. A você e a todos que acompanham o Notícia da Manhã, parcialmente. Embora tenha havido esse problema aí com as seringas para o público infantil, por parte da Secretaria Estadual da Saúde, aqui em Teresina, o município conseguiu já resolver esse problema. Então as crianças, pelo menos na capital, começam a ser vacinadas ao mesmo tempo com o restante de todo o público-alvo. A gente começa, então, conversando a respeito de como é que vai ficar a situação em todo o estado do Piauí, com o Erlon Guimarães, ele que é diretor de Vigilância em Saúde da Secretaria Estadual da Saúde. Está aqui ao lado. Está aqui também a doutora Amarilis Borba, que pode trazer informações para a gente acerca da situação na capital. Eu vou conversar com ela, já que ela trouxe para a gente essa informação agora, Nádia, de já resolvido o problema aqui em Teresina em relação à vacinação também das crianças, né, doutora Amarilis? Então, portanto, já começa todo o público-alvo a partir de hoje na capital. Bom dia. Bom dia a todos e aqui convoco, mas a vacina é importante, a vacina não protege imediatamente. Nosso corpo precisa fabricar esses anticorpos contra esses três vírus que compõem a vacina e não esqueça de lavar as mãos. Mesmo as crianças pequenas que estão mamando no peito, da ponta do dedo, da cotovelo, com água e sabão. Porque você sabia que o vírus da gripe tem uns que tem uma capa, que nós chamamos de envelope, que aí age o álcool a 70 graus. E tem outros vírus que não tem envelope, que precisa lavar as mãos com água e sabão para poder matar esse vírus. Ou seja, a prevenção começa também mesmo das pessoas que não estão incluídas nesse público-alvo. A campanha começa hoje, vai até o dia 1º de junho. A gente já está com todas as salas de vacinação dos postos aqui da capital com o estoque garantido, doutora Amarilis, pelo menos para esse início? Não, nós temos, nós recebemos já 42 mil doses de vacina e vamos receber ainda essa semana, até quarta-feira, mais outra partida de vacina. O Ministério da Saúde assegura o recebimento da vacina junto com a Secretaria Estadual de Saúde. E não esquecer que a fundação conseguiu comprar a seringa e a gripe específica para fazer a vacina das crianças. E hoje nós já começamos nas salas dos seis hospitais do município e já começamos a distribuição para as unidades básicas de saúde. Portanto, não deixe de vacinar seu filho de seis meses a menor de cinco anos. Semana passada, a Fundação Municipal de Saúde confirmou o primeiro caso de H1N1 de uma adolescente de 13 anos. Uma criança também que já tinha um histórico também de problemas pulmonares agravados pela asma crônica, doutora Amarilis. A situação dela melhorou? Como é que está o caso dessa criança? Ela se encontra estável, já está diminuindo as medicações vasoativas e então há sinais de melhora. Muito obrigada então, doutora Amarilis Borba, trazendo as informações iniciais aí acerca da campanha de vacinação contra a gripe. Aqui em Teresina, Nádia, a gente está também ao lado do diretor de Vigilância e Atenção à Saúde do Estado do Piauí, o Elan Guimarães, que aí traz informações para a gente acerca dos outros municípios, inclusive em relação à distribuição da vacina e também principalmente em relação a essa questão da falta da seringa para o público infantil, que é diferenciada da seringa utilizada nos adultos. Como é que fica a situação nos demais municípios? Bom dia. Bom dia. Então, em treinamentos anteriores já feitos com os municípios, nós alertamos dessa dificuldade que nós estávamos em conseguir a seringa específica para o grupo de seis meses a menores de cinco anos de idade e naquela época nós já solicitamos a todos os municípios que pudessem adiar esse grupo, grupo das crianças. Temos aí pouco mais de 40 dias de campanha, o início hoje. Os municípios com certeza, em sua organização, podem pedir a esse grupo prioritário que faça, que adie por mais uma semana até realmente a Secretaria de Estado da Saúde potenciar e fazer com que essas seringas cheguem a todos os municípios. Os demais devem procurar os postos de saúde a partir de hoje. Vale a gente reforçar também quem tem direito a entrar nessa campanha de vacinação a partir de hoje. Então, o próprio grupo das crianças, mas a gente pede esse adiamento, realmente pede o entendimento de todas as famílias. Mas nós temos os idosos a partir de 60 anos de idade, os profissionais de saúde que lidam diariamente com todos os casos de enfermidade, os adolescentes jovens, privados de liberdade. Os professores entraram desde a campanha passada e conseguiram essa condição até por viver em aglomerados. E isso a gente chama atenção, principalmente as pessoas que possam, que vivem em aglomerados por isso, a questão do sistema prisional. Os índios, o Piauí não tem índio adiado, mas é uma população também que necessita fazer as gestantes, as puérperas, até 42 dias de nascida e criança. Então, todo esse público, a gente convoca que realmente vá para as salas de vacina e possa fazer o seu esquema vacinal e colocar em dias. Dentro desse público-alvo, há alguma contraindicação, alguma situação que porventura possa impedir temporariamente a pessoa de procurar a vacina? Na verdade, existem algumas pessoas que possuem alergia, e aqui a gente também fala na alergia ao ovo e alguns componentes da vacina. Por isso que é sempre bom conversar com essa equipe de saúde, dizer realmente o que você, se você teve algum processo alérgico anos anteriores, para que lá possam decidir a melhor maneira de se realizar a vacina. A Nádia tem uma pergunta do estúdio. Pois não, Nádia? Fala aí do público-alvo, que são as puérperas. E circulou muito uma informação de que algumas mulheres grávidas, internadas em algumas maternidades aqui de Teresina, estariam com suspeitas de terem contraído o H1N1 e que estariam até isoladas. Então, eu queria saber se o Erlon teve acesso a essa informação. O H1N1 teve acesso a essa informação. Então, eu queria saber se o Erlon teve acesso a essa informação. Na verdade, uma vez o paciente entra com um quadro de síndrome respiratória aguda grave, nossas equipes de saúde estão preparadas para notificar esses casos. Nesse caso, em especial, da criança que se encontra no HUT, aconteceu desta forma. Ela foi notificada com uma síndrome respiratória aguda grave e daí iniciou-se todo o protocolo de atendimento, que verificamos pelo menos 10 tipos de vírus. E isso não será diferente em nenhuma outra unidade hospitalar. Sendo ela maternidade, sendo hospital de bairro, as equipes estão preparadas para fazer essa notificação, coletar material e assim a gente iniciar a pesquisa para descobrir que tipo de vírus. Nesse momento, em relação a essas puérperas, não há ainda uma definição? Não. Nesse momento, não. Uma vez notificado pela equipe de saúde, com certeza, nós estaremos aqui com o laboratório central fazendo os exames, mais próximo da gente, para que a gente possa ter uma ação mais rápida. Muito obrigada, então, diretor de Vigilância e Atenção à Saúde do Estado do Piauí, Elan Guimarães. Conversei anteriormente com a doutora Marilis Borba. Nós estamos aqui no Hospital da Primavera. Nádia, muita gente aguardando a abertura da sala de vacinação, que está prevista para as 8 horas da manhã. Nádia? Pois é, Gorete, a campanha está só começando, né? A partir de hoje, em todos os postos de saúde do Estado do Piauí, a proteção dessa vacina que é trivalente. Ela protege contra três tipos de vírus que acabam provocando a gripe. Muito importante para todos esses públicos.